Olá pessoal, cá estamos nós, pois é, treinando um pouco mais cedo, aproveitando as manhãs frescas, cada vez mais, ainda bem, que pra mim é essencial. E aí, como é que tá indo a segunda? Tranquilo? Tá em controle da situação? Se você não tiver controle da sua situação, quem que vai tá, hein? Fala pra mim. Bom, galera, quero chamar mais uma vez a atenção de vocês pra água, ok? Hidrate, não se afogue, muita água também não é boa pra você. Não sei se vocês já notaram, o corpo ele não é legal com radicalismo. De nada, até de uma coisa tão boa quanto a água, ok? Seja inteligente, seja uma pessoa que estuda, aprende, lida com o seu corpo da forma adequada, faça as coisas direitinho. Acredite-me, vale a pena. Vale a pena, sem pressa. A gente tava conversando ontem, tava no restaurante, tava conversando lá com o gerente do restaurante. E a gente tava conversando sobre o tempo, como o tempo passa. Você já notou o seguinte, que se você treinar ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito? Você já notou isso? Parou pra pensar? O tempo vai passar do mesmo jeito. E aí o que acontece? Se você treinar, daqui um ano ou dois, você vai estar melhor do que você tá hoje. Se você não treinar, não cuidar de você, daqui um ano ou dois, você vai estar pior do que hoje. É a natureza, ok? Uma outra coisa. Se você treinar e você usar anabolizantes de esteroides, e você não tomar cuidado, daqui dois anos, talvez você não esteja aqui. Ok? Eu estou recebendo crítica de algumas pessoas por estar falando de anabolizantes de esteroides. Deixa eu explicar pra vocês. Eu não critico quem toma. Eu não critico. Já tomei, ok? Hoje faço reposição hormonal. O meu ponto aqui não é pra quem toma. O meu ponto aqui é praqueles que estão pensando em tomar, pra que eles saibam que você não precisa de anabolizantes de esteroides pra crescer, pra ficar rasgada. Isso é aplicável às meninas também, tá? Não precisa. Se alguém está dizendo pra você que precisa, é mentira. Eu já disse isso. Então, eu não sou contra anabolizantes de esteroides. Eu sou contra a pessoa que ainda não fez, não considerar, continuar sem fazer, porque ela não consegue as técnicas corretas pra crescer sem aquilo. você consegue ficar muito grande e muito definido sem anabolizantes de esteroides. Garantir. Mulheres ou homens, tá? Então, se você tem alguém que está te aconselhando nesse sentido, cai fora. Cai fora. Sério. Estou mentindo pra você. Uhum. Não interessa quantos troféus já ganhou, não interessa quantos palcos já subiu. Mentira. Agora, se for competir no circuito profissional não natural, outra história. Aí eu... Mas 99% de vocês, aqui na Brisa Constante, não vai fazer isso. Procure alinhar todo o resto. Todo o resto. Pra ter certeza que está tudo alinhado. Da forma adequada. Ok? O que me traz de volta? Eu tenho postado vários vídeos só com números aí em cima. Só pra ver a reação do pessoal. Você sabe que as pessoas, algumas delas, ficam irritadas com isso? Vou explicar pra você por quê. Porque eles querem bater o olho lá e ver se no vídeo tem alguma coisa que interessa pra eles. E o que que acontece? Se você é esse tipo de pessoa, deixa eu dar uma dica pra você. Ok? Todos os vídeos que eu faço sempre tem alguma coisa nova. Mesmo que seja alguma coisa repetida. Sempre. Se você tem essa atitude, você vai ter dificuldade em passar certos patamares de progresso. Eu, até hoje, até hoje, estou sempre procurando novos pensamentos, novas ideias, novos conceitos, mesmo que eu, eventualmente, não concordo com eles. Então, eu acho que o título dos meus vídeos daqui pra frente vai ser Que diferença faz o nome? Exatamente. Que diferença faz o título? Deixa eu colocar isso. Que diferença faz? Em todos eles. Que diferença faz? Um, dois, três, quatro. Por quê? Porque na realidade, a gente está aqui pra passar o conhecimento completo. Óbvio, óbvio, a maioria de vocês entende isso. Isso aqui é pra aqueles que ainda não chegaram lá. Às vezes, não chegou lá ainda porque não tem a capacidade de entendimento ou conhecimento necessário pra poder disserir, saber que ele pode aprender mais de um conceito antigo. Eu acho que isso, em parte, é por causa dos blogs e vlogs que tem por aí. Que já vem dando tudo mastigado, uma ideia, uma opinião e tal. E, né? Bom, por quê? Porque eles estão interessados. Você pode ver pelas capas. A chamada da capa sempre tem uma coisa espetacular, um cara fazendo óbvio, alguém fazendo flexão ou uma coisa estranha e tal pra chamar a atenção de vocês. Eu acho que anabolismo constante tem o conhecimento aqui dentro em vídeos mais de 500 maior que qualquer outro tipo de conteúdo que eu tenha visto pra ele. Ok? Então, saindo dessa parte e voltando pra um assunto, por que todo esse pregúcio? Aminoácidos. Eu não sei se você compreende que uma proteína é composta de aminoácidos. se você tira todo o resto da proteína ficam os aminoácidos. Os aminoácidos são os que causam o efeito que você precisa do crescimento. Ok? Aminoácidos são extremamente importantes. Eu vou colocar aqui três links, três links de vídeos que eu já fiz pra aminoácidos anteriormente. Esse vídeo aqui é uma chamada pros três vídeos. Ok? Esse vídeo aqui é uma chamada pra você ficar ligado no seguinte. Aprenda sobre aminoácidos. Aprenda. Aminoácidos são extremamente importantes. Aprenda sobre aminoácidos. Está aqui. Veja os vídeos dos links que eu vou pôr aqui. Pra aqueles que não sabem o que é no YouTube ou a descrição do corpo do vídeo, tem uma setinha que você clica aqui assim e vai abrir a descrição do vídeo. Nessa descrição tem os links que você precisa. Ok? Aprenda sobre aminoácidos. vou repetir. Aprenda sobre aminoácidos. Aminoácidos são tão importantes vou dar uma dica pra vocês que eu estou fazendo agora o teste de um produto só de aminoácidos puros com o mesmo perfil de um certo alimento mas sem todo o resto do alimento. Ok? Final de semana vai estar pronto o teste. Aí eu passo pra vocês o que eu penso. Aminoácidos são extremamente importantes. o que nós vamos fazer com os aminoácidos? Esses aminoácidos nós vamos colocar eles pra dentro com esse produto sem todo o resto ou seja absorção total de tudo sem perder nada e sem causar todo o produto que é o subproduto daquela injeção proteica. depois eu explico mais sobre isso aprenda sobre aminoácidos os links vão estar aqui beleza? Rich Vella Team 1,77 ao dia entra no time e para de ficar por aí que nem uma abelha tonta ok? e jogadinho fora Rich Vella Team ok? 1,77 ao dia Creapower melhor creapower melhor creatina do mundo na minha opinião creapower lógico você não precisa de suplementos pra crescer nem de creatina nem de nada mas se eu fosse você você já sabe o que eu penso ok galera? fiquem com Deus mais tarde a gente volta e lembre-se we're here só pra quem? we're here just for you peace